De acordo com o EducaCenso, em 2007, cerca de 650 mil professores em exercício na educação básica pública não possuíam graduação ou atuavam em áreas diferentes das licenciaturas em que se formaram. Essa realidade começou a mudar com o primeiro plano nacional de formação dos professores da educação básica. Atualmente, cerca de 100 mil professores do ensino fundamental em médio de 25 estados brasileiros estudam via internet na Universidade Aberta do Brasil. Maria Abadia, de 42 anos, é uma das alunas. Formada em História há 9 anos, ela tinha interesse por artes. Hoje, com aulas à distância, seus colegas de faculdade são virtuais, assim como o contato com os professores. A regular hoje não daria, porque se torna muito cansativo. E a faculdade aberta que eu estou fazendo hoje possibilita eu estar relacionando a minha vida familiar com meus estudos. No sexto período do curso, Abadia vai se formar no fim do ano. Eu quero estar sempre me aprimorando. E eu acho que a gente aprimora através do estudo, porque eu quero fazer a diferença numa sala de aula. A Universidade Aberta, que Abadia cursa, além das aulas à distância pela internet, tem previsto na grade curricular um encontro presencial por mês. Aqui neste prédio cedido pela Prefeitura, ela vai esclarecer dúvidas e receber orientações dos tutores do curso sobre novas atividades. Eles vêm para dar atividades, esclarecer dúvidas durante aquele processo da determinada atividade, são eles. E avaliações também são os tutores à distância que avaliam os alunos. Até 2014, o governo federal planeja que 400 mil professores dos ensinos, fundamental e médio, conquistem o diploma de um curso superior. Para isso, vai investir até lá cerca de 2 milhões e meio de reais. A nossa intenção também é que esse plano seja um grande fator de mobilização da educação brasileira. Ou seja, nós queremos que as universidades formem os professores, mas formem também não numa forma convencional. Que formem professores para uma nova realidade, que formem professores que tenham acesso à inclusão digital, professores que saibam trabalhar com novas tecnologias, de forma que isso possa dar a curto prazo algum reflexo positivo.